R$ 1.094,95 Foi esse o valor da minha economia Nessa caixa com 9 itens Pesando 1,632 kg Isso sem precisar viajar Sem precisar ir pra outro país comprar Você já pensou nisso? Você ainda não me conhece? Eu sou a Heloise Mioto, fundadora do curso online Cego Importadora Onde eu ensino como você, uma pessoa comum Igual a mim, pode comprar direto nos Estados Unidos Sem precisar sair de casa Já imaginou? E você ficou curiosa pra saber o que tem dentro dessa caixinha? Vem ver comigo, vamos lá Tcharam! Bom, aqui nessa caixinha Eu tenho um item pessoal Que eu uso demais e eu gosto muito Que é esses sprays da Ice Hot Ele esquenta, esquenta Pra quem tem dor muscular No meu caso, eu tenho muita dor na coluna Então se vocês olharem Nos vídeos, né? Nas nossas redes sociais Eu sempre trago Ou o spray, ou a pomada Ou o anti... É, não é? Plástico Ah, uns adesivozinhos assim Pra gente colocar no lugar da dor São excelentes Já tentei usar o brasileiro Não sei por que não funciona Aí, eu trouxe também Aqui nesse pacotinho Esse item Que aqui no Brasil, gente Ele custa muito caro Que são shampoo e condicionador Sem sulfato Uma aluna indicou Eu já trouxe Numa outra caixinha pequena Estou trazendo nessa também Porque eu achei sensacional É um produto que aqui no Brasil Custa muito caro Lá nos Estados Unidos Ele é bem barato Tem uma linha gigante Pra quem pensa aí Em um nicho de mercado Fica a dica Pra esses itens aí Sem sulfato Sem alguma coisa, né? Esses itens veganos É... Que as pessoas pensam muito mais nisso, né? Fica a dica aí Aí nós temos aqui, gente Esses itens aqui Eu já trouxe Em alguma das caixas Lá atrás Umas garrafas da Suel Que ela é térmica Também trouxe numa promoção Só que como eu estou indo agora Para a academia junto Com o meu marido É ruim andar com ela Aí eu achei esses acessórios Eu achei muito legal É R$1,99 Aí você coloca na garrafa E aí você anda com a garrafa Porque no caso dessa Não tem o acessório E ela é excelente Ela mantém muito tempo mesmo A água é bem gelada Se você coloca gelo, então É muito boa E aí eu trouxe Uma garrafa térmica Também Da Sturley Gente, essas garrafas Da Sturley Elas são Muito boas Eu já trouxe Na verdade está até ali Não sei se dá para ver Aqui, ó A minha garrafa térmica De café Essa daqui É a de água Da Sturley Sempre tem promoção No site deles Ou na Amazon Você vai encontrar elas Com bom preço, tá? Eu postei nas nossas redes sociais Uma série de garrafas pequenas também De água Da Star Wars Estava na promoção Então acompanhe Porque aqui no Brasil Você vai comprar dessas garrafas Para mais de R$400 E elas são excelentes Essa daqui é somente para água Ela não segura quente Mas ela segura Olha, se você tiver Gelada Ela vai aguentar 11 horas Se você colocar gelo nela Ela aguenta 36 horas Eu vou falar para vocês Que ela A de café Segura muito mesmo E aí essa daqui Ó Essa daqui tem o Como fala? O negócio para você carregar Tá vendo como ela fica mais fácil? Aquela que eu trouxe antes Não tinha Então fica a dica também Para quem quer um nicho diferente Itens de garrafas térmicas Para homem Nesse segmento térmico Não é só o infantil Aquelas garrafinhas da Thermos A pegada da Sturley Chegou muito forte aqui no Brasil Então fica a dica também E aqui gente O Davi Ele quer fazer o aniversário dele De cientistas Então eu estou trazendo itens Que aqui no Brasil Não existe Para fazer o aniversário dele Então cada caixinha A partir de agora Vocês vão ver Itens bem diferentes Para fazer experiências Lá nos Estados Unidos Essa daqui É o ponto positivo O ponto negativo Se você colocar na laranja Ou na batata Ele vai acender o relógio Eu achei bem legal É cultura americana Eles fazem muitas feiras de ciências Esse daqui Você bota em algum lugar também Ah, esse daqui Esse daqui você segura Aí a outra pessoa segura Vai segurando E aí com a eletricidade humana Ele vai acender a luz Que tem aqui dentro Então é outro item super baratinho Foi 5 dólares cada um desses Aqui no Brasil Não existe Então outro nicho Acabou a minha caixinha Olha isso, gente É uma caixinha Com itens Diferentes também Totalmente diferentes Né? De segmentos distintos Que aqui eu tenho O valor agregado Em cada item Que eu estou vendendo Que eu estou trazendo Dentro dessa caixa Então A garrafa térmica De água Tem de café Tem os copos da Stully Não só da Stully Stully ficou famosa Dando pra brasileiro Mas tem toda uma linha Eu já trouxe da Suel Já trouxe outras marcas Que são muito boas Tá? Mas a linha de térmica A garrafa térmica Aqui no Brasil É muito cara Vale muito a pena Esses itens térmicos Itens de shampoo Beleza Cosmético Maquiagem Esses itens Também valem muito a pena Quando não encontrados Aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos Eles são muito baratos Esse daqui por exemplo Ele é sem sulfato É um shampoo sem sulfato Que promete aí Deixar o cabelo mais forte Não agrede tanto o cabelo A linha De saúde Né? Essa parte De De dor Mas não só dor Mas também Você tem pomadas Pomadas de assadura infantil Que lá Aqui no Brasil É muito caro Lá você encontra Produtos diferentes Para quem não sabe Para quem não sabe Tem a pomada Em spray de assadura Também Procurar Nichos diferentes Para você Que está pensando Nenhum nicho Para revender Fica aí Essa dica Também E aqui também Produtos que não existem No Brasil Que é essa parte De ciência Que lá nos Estados Unidos Eles são muito Apegados nisso Tem feiras de ciência Eles fazem aquelas Coisas todas E aqui no Brasil Não existe Então fica a dica Aí também Para quem quer Produtos diferentes Aí Mais uma caixinha Extremamente lucrativa E super econômica Com produtos Mais diversificados Possíveis Você gostou? Espera que tem Mais uma caixinha Aí para vocês Então acompanha a gente Aí nas redes sociais Ou você ficou curioso Para comprar Nos Estados Unidos E economizar Ou então lucrar Com produtos importados Você viu aqui Que uma caixinha Já mostrei para vocês Diversos nichos É possível O mercado De importação Ele é vasto Ele é gigantesco Tá esperando o que? Para você lucrar Ou economizar Aqui em cima Ou aqui embaixo Em algum lugar Dessa tela Tem um botãozinho Saiba mais Eu espero você Do lado de cá Um beijo Tchau, tchau